O Primeiro-Ministro Atil continua a rejeitar o apoio externo para lidar com a crise no Tigre. Abiy Ahmed, vencedor do Nobel da Paz no ano passado, avisa os habitantes de Mekele para se afastarem dos líderes da Frente Popular de Libertação. Mas não diz uma palavra sobre os que fogem. Estávamos em condições muito seguras. Estávamos a crescer, todos a tentar ajudar a família. Toda a gente trabalha, toda a gente estuda. Alguns trabalhavam para ajudar a família. Nunca esperámos ser refugiados. Há sede e falta de comida e os idosos caem na estrada. A minha mãe sentiu-se doente na estrada. Tem diabetes e tensão arterial baixa. Depois de andar a pé, ela caiu no chão. Estão por fechar as contas das vítimas mortais, mas organizações internacionais dizem que podem chegar aos milhares. Quase 100 mil refugiados estão em risco. Mais de 40 mil já chegaram ao Sudão. Temos um desafio, que é principalmente a recolocação dos refugiados. O processo, isto é, a viagem, leva mais de 15 horas desde este centro de acolhimento até ao campo Umaracuba, no estado de Gadaref. É muito trabalho. Os Estados Unidos ofereceram-se para mediar o conflito que opõe o governo de Addis Abeba à Frente Popular de Libertação do Tigray por não reconhecer o resultado das eleições regionais de setembro passado.